Uma coisa que eu fiz Peguei as batatas, fui na minha igreja Fui naqueles cursos Que eu fazia lá Olha o galão bonito ali gritando Peguei o Nos cursos que eu fazia Na igreja que eu ia Fui lá, peguei um papelzinho Levei, ó Esse papelzinho aqui, ó Vai te dar direito, é uma batata Fui lá, fiz uma arte no computador Imprimi lá na lan house Na época existia lan house ainda Aí falei, ó, tá aqui, isso aqui vale É uma batata, compra ela aqui Quanto que é? Ah, um real, dois reais Aí você compra aqui, porque é domingo Eu vou estar aqui e você vai poder só entregar isso aqui E comprar, eu tô vendendo antes porque Eu tenho que produzir só Consigo fritar uma quantidade, aí eu deixo ninguém lá Então beleza, eu quero me dar duas, me dar três, me dar cinco E aí eu vendia antes O que aconteceu? Pegava o dinheiro que eu tinha acabado De vender pra galera ali Como o projeto semente Na minha cabeça já funcionava isso Não era um projeto, era só a forma que eu fazia as coisas antes O que que eu fiz? Cheguei na igreja lá, vendi lá um monte Quantas eu consegui? E aí o que que eu fiz? Como o projeto era de 48 horas Peguei o dinheiro Fui lá no meu projeto semente E comprei Comprei batata, matéria-prima pra fazer Os ingredientes pra poder fazer Comprei o que? Comprei algum fritador Porque, gente, olha como é que eu tava A minha cabeça tava tão alucinada Às vezes que eu tava devendo Que até teve uma vez Que o cara chegou pra me cobrar na minha casa É... E eu não tinha o dinheiro pra poder pagar Ele ia me dar uma coisa Que você tem aí Pelo menos Que eu não quero sair perdendo nessa Não sei o que E toda que... E naquele momento Eu tava muito sensível à violência, né? Ou eu ia pra violência Ou a pessoa já vinha com violência Pra cima de mim Então eu já tava muito assim Tudo pra mim era briga Tudo eu já tava Quase andando Vou andar com a faca aqui Já tava nessa Nessa nóia que tava enlouquecendo Aquela parada Era muita dívida pra pagar Era muita dívida E quando eu falo de 90 mil reais hoje Eu tenho que falar 90 mil reais é pouquinho dinheiro Cara, a gente tá falando de coisa De 10 anos atrás 10? Não É... Não, mais de 10 anos 10... Acho que é mais ou menos 10, 12 anos atrás aí Cara Isso hoje era equivalente Eu acho que uns 500, 600 mil reais aí Era muita grande Gente cobrando o dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro cobrou E aí o que aconteceu? Chegou um dia o cara lá pra comprar Na minha porta Ele não ia me dar alguma coisa Da sua casa aí Essa casa mal bonita Ele deve ter um monte de coisa Eu já tinha vendido tudo Vendi sofá, geladeira, fogão O fogão ficou Na verdade eu troquei O fogão por outro Pra poder pagar uma dívida Também fiquei com um fogãozinho De quatro bocas lá Ruizinho, tadinho Era pra poder segurar a onda Tinha vendido tudo da casa Carro Tudo Desliguei a internet Tudo Tudo sem imaginar Eu tinha desfeito Pra poder quitar Aquela dívida Pra conseguir crédito de novo Pra voltar pro mercado O cara chegou lá Estressando Eu falei Cara A única coisa que eu tenho É aquela fritadeira ali Ele então me dá a fritadeira Eu falei Cara, mas a fritadeira vale mais Do que o que eu tô te devendo Tô nem aí E os juros Vocês acreditam que eu fui lá Eu peguei a fritadeira Eu peguei a fritadeira E dei pro cara Falei, ó, tá aqui Então aqui Só assim nesse reciclo Eu tô te pagando Tá, tá, tá Tá aqui Pagando com uma fritadeira Equivalente lá Sei lá Trezentos reais Eu tô te devendo duzentos E tá aqui Tá pago Pronto Vocês veem Eu tenho uma pastinha ali Cheia de 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 recibos Galera Nossa senhora Meu Deus Hoje eu não tenho tristeza em olhar não Só de lembrar, né Poxa, caramba Que situação Mas aquilo era Um monstro pra mim E aí o que que eu fiz? Como eu vendi o equipamento lá Pra poder pagar a dívida Pra não sair na porrada Pra não evitar um acidente E não morrer, né O que que aconteceu? Eu fiz Eu fui na igreja Ó, pessoal Tem aqui Isso aqui vale um voucher De dois reais Você pode trocar uma batata lá E não sei o que Vai ter batata assim Galera comprava Fui lá Peguei o dinheiro Comprei a fritadeira Nessa época eu não trabalhava com fritador Comprei a fritadeira Comprei os insumos Tudo Fui pra porta da igreja no domingo Fui mais cedo Preparei, preparei, preparei Aquele monte de batata O pessoal chegava Me dava o voucherzinho Pegava Eu pegava o voucher Dava a batatinha O pessoal que tava passando na rua Comprava também E ó Tudo resolvido Ó, semana que vem É a mesma quantidade Quem quiser tem que comprar agora Aí o que que acontecia? A galera então me dá mais cinco Pra semana que vem Pra domingo que vem Aí o que que eu pegava? O voucher Pegava o dinheiro Comprava mais matéria-prima Aí eu ia lá pro Tagua Park Aqui tem um parque chamado Tagua Park Aqui em Brasília Eu ia lá pro Tagua Park Vender batatinha Lá durante a semana Porque eu só ia entregar Pra aquela galera No domingo Noutra semana, né? Eu tinha sete dias ainda Pela frente ali Pra poder correr atrás E fazer O negócio acontecer E aí eu fui pra rua Fazendo dinheiro E se eu não sei com o que? Com voucher de pagamento Só voucher O cara comprava O papelzinho ali O cupomzinho O cupom de Do vale batata E eu ficava a semana inteira Trabalhando só com o que eu vendia Lá na igreja Pronto E isso foi muito legal Pra mim Então assim Ai Essa conversa Eu não tenho dinheiro Não é que você não tem dinheiro O dinheiro existe Tá aí na sua frente É só você É... Tá claro Porque eu sei que na hora que você tá sem grana A parada é meio complexa mesmo Desaparece em todas as oportunidades Parece que nada mais A criatividade né Desaparece Tá É... Rafa você era criativo pra fazer tudo isso? Não Era desespero Não tinha outra escolha Né Agora Rafa eu tenho grana Cara Se você tem grana Não precisa pegar o seu dinheiro Tirar o seu dinheiro Do seu investimento lá E comprar as coisas Faz um voucher pra sua família Vai nos seus amigos Seus parentes Seus colegas É... Vai na sua igreja E vende um voucher De pagamento pra essa galera Pega o dinheiro Investe no negócio Por quê? Duas coisas vão acontecer A primeira Que você não mexe no dinheiro Que você já tem guardado Segundo O que você vai pegar de grana ali É... Valida Você vai saber Ah Vendeu só dois Não Dois não dá Então Aqui fulano Tô devolvendo Eu não consegui vender Seja honesto Eu não consegui vender A quantidade que eu precisar Pra trazer Ah Vou trazer um fitadeiro Dou pra cá Vou fazer Então vai dar um trabalho isso né Então Vendeu dois Cinco Um pouquinho Se você vender uma quantidade Que você entende Que não vale a pena Pronto Ó Encerra isso aqui Não vou fazer Ah Quer dizer que então Que pode acontecer De alguns lugares Não vender Lógico É lógico que pode Entendeu Então Tchau 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 Obrigado.